Gente, olha só, vocês lembram que na semana passada o cinema foi tema bem presente aqui no nosso Ver Mais, né? Isso porque dois eventos sobre ele aconteceram aqui na cidade neste último fim de semana. E na noite de hoje, o público do Vale do Itajaí vai poder conferir uma homenagem a um dos blumenauenses mais dedicados ao cinema, a mostra Herbert Hollets. É uma atração dedicada aos cinéfilos e começa a ser exibida às sete e meia da noite no Teatro Carlos Gomes. Vão ser apresentados os curtas-metragens Meu Interior, Dicatraia e Fibra e ainda o longa Ditadura Reservada. O seu Hollets tem 77 anos e é um apaixonado aí por cinema desde a infância. Ele começou a carreira como lanterninha até chegar à gerência do antigo cinebuche, no começo ali da década de 50 aqui em Blumenau. Hoje ele se dedica ao cinearte que exibe longas às segundas-feiras na Fundação Cultural aqui de Blumenau. Ele também mantém uma coleção com mais de duas mil produções cinematográficas. A mostra Herbert Hollets é aberta ao público e detalhe, a entrada é gratuita. É bacana, né?